Bom dia pessoal, hoje eu vim fazer um vídeo aqui na Era Osão do Caristópolis, mostrando para vocês aqui a antiga Rua das Chácaras, aqui é a Rua das Chácaras, essa rua aqui ela começa aqui, ela começa aqui na Rua Inhumas, essa aqui é a Rua das Chácaras, ela começa aqui na Rua Inhumas, essa aqui é a Rua Inhumas, bairro Caristópolis, então aqui começa a Rua das Chácaras, então essa rua aqui ela desce aqui, vou mostrar para vocês, o que essa Era Osão do Caristópolis aqui já fez, mas as pessoas continuam aí cegas, elas não querem enxergar, as autoridades não querem enxergar o que essa Era Osão está fazendo aqui, então essa rua aqui, chama Rua das Chácaras, né, ela liga a rua Inhumas, ela liga a rua Inhumas, na Governador José Feliciano, né, lá ela liga lá pertinho lá do Salgadinho do Irmão Adão, então essa rua ela descia aqui, né, aqui ela passava aqui ó, ela cortava aqui ó, ela virava aqui assim, ela virava aqui, aqui do lado direito aqui é a Chácaras do Pastor Isaltino, né, da família Isaltino, aqui do lado esquerdo aqui era a Chácaras do Seu Vadim, que está totalmente destruída pela erosão, daqui a pouco eu vou lá, eu vou descer lá, vou fazer um vídeo lá, do lado lá mais na frente, do lado esquerdo depois do Seu Vadim, é a Chácaras do Truques Miral, do lado direito mais em cima um pouco é a Chácaras da Irmã Maria, do lado direito mais na frente, então essa rua passava na porta do irmão Francisco e virava e saia de novo no Parque Calistópolis, na rua Governador José Feliciano, que passa lá em cima, né, então essa erosão ela já fez uma destruição terrível aqui, aqui está aqui, ela já chegou aqui na casa do Pastor Wilson Vitorino, o Pastor Wilson Vitorino ele gastou 250 mil reais para fazer essa estrutura aqui desse prédiozinho aqui para poder fabricar panelas, olha aqui, vai descer tudo, olha que prejuízo, quem vai arcar com esse prejuízo aqui? A Prefeitura diz que ela não tem nada a ver com isso aqui, só que essa erosão aqui ó, essa erosão aqui ela está sendo provocada pelas enchentes do bairro Calistópolis, as águas do bairro Calistópolis é que está fazendo essa erosão aqui ó, eles asfaltaram o setor, olha aqui ó, olha aí ó, eles asfaltaram o setor Calistópolis, não fizeram rede de capitalização de água, então a água está fazendo isso aqui ó, essa erosão ela começa lá embaixo, ela começa lá embaixo lá na divisa do irmão Francisco com a checa do Turcos Miral, eu já mostrei isso para vocês, aqui é uma nascente né, do ribeirão Pindobal né, aqui já caiu as mangueiras, está vendo aí as mangueiras, está tudo dentro do chão aqui ó, já caiu um monte de pé de manga aqui ó, então olha aí ó, onde que a erosão está, já está quase engolindo a casa, nós tivemos que tirar as telhas da casa, destelhamos as telhas, tiramos madeira, para não perder tudo, então essa erosão ela está abrindo, ela abre dois braços, ela está abrindo um braço ali ó, naquele canto lá ela está abrindo um braço para poder ir para o rumo da rua Governador José Feliciano, que já está toda trincada lá, porque essa área aqui ó, essa área embaixo aqui, ela já está toda rachada, eu já andei dentro tudo aí, está tudo trincado, isso aí vai descer tudo né, aqui do outro lado aqui está abrindo um braço aqui, para o rumo dessa casa aqui ó, essa casa aqui ela corre um sério risco também, de ser tragada pela erosão né, então é isso aí ó, ninguém quer, as autoridades não quer tomar providência, a prefeitura ela está fazendo vista grossa disso aqui ó, aí depois quando acontecer as tragédias, eu estou gravando isso aqui, eu estou gravando esse vídeo aqui, eu quero deixar isso aqui no Youtube, é, de testemunha, para depois não dizer que eu não avisei, olha ali ó, para ali já está rachando tudo, já está rachando tudo para o rumo da Governador José Feliciano, então olha a situação que está isso aqui, as autoridades não tomam providência, a prefeitura não está nem aí né, então as pessoas não tem a noção do perigo disso aqui, essa água aqui ó, ela desce, ela entra lá no Calistópolis e desce tudo aqui ó, ela vai descendo e fazendo esse estrago, tudo que vocês estão vendo aí gente ó, então alguém tem que tomar providência, nós já estamos lutando, o pastor Ilso Vitorino já descansou né, que ele que tomava conta aqui, o filho do pastor Ilso Altino tomava conta dessa chácara aqui, ele morava nessa casa aqui, então ele já descansou disso aqui por quê? Porque a prefeitura não está nem aí por isso aqui, olha aí ó, diz que isso aqui, a prefeitura diz que isso aqui é área particular, então eles não tem nada a ver com isso aqui, ele é área particular, agora como que eles não tem nada a ver se é as águas do Calistópolis que está fazendo esse estrago aqui todinho aqui que vocês estão vendo, então aqui ó, como eu disse pra vocês, essa aqui é a entrada né, aqui é a entrada da rua das chacas né, onde está aquele carro branco lá parado, onde eu estava lá ó, aqui começa a rua da chaca e ela vai lá do outro lado lá e liga no Calistópolis lá, perto do salgadinho do seu Adão lá, do irmão Adão, então eu vou descer lá daqui a pouco e vou fazer a outra parte do vídeo que fica pro lado de lá, olha aqui a situação que tá isso aqui né, então eles não querem, eles não querem assumir, a verdade é essa, eles não querem assumir a responsabilidade, você paga IPTU caríssimo aí né, e não tem retorno, simplesmente você não tem retorno, tá bom pessoal, daqui a pouco eu vou fazer a outra parte do vídeo pra vocês, Deus abençoe, vamos divulgar esse vídeo, vamos fazer com esse vídeo, chegue até as autoridades, pra que eles possam tomar providência, porque isso aqui é muito sério, é muito sério isso aqui.